O que nós vamos fazer neste vídeo é utilizar aqui este software Desmos para relacionar assíntotas verticais e horizontais e, além disso, relacionar com o cálculo de limites. Então, vamos começar por desenhar aqui o gráfico da função 2 sobre x menos 1. Ok? E reparem que aparece aqui qualquer coisa interessante aqui no ponto x igual a 1. Se nós substituirmos o x por 1 aqui nesta expressão, nós ficamos com qualquer coisa a dividir por zero. E isso é sinal que acontece qualquer coisa. É sinal que provavelmente estamos na presença de uma assíntota. E reparem, nós até podemos desenhar aqui a assíntota x igual a 1. Mas vamos ver como é que isto se relaciona com os limites. Vamos tentar calcular o limite e pensar no limite de 2 sobre x menos 1 quando x se aproxima de 1, quando x tende para 1. E podemos ver aqui que quando x se aproxima de 1 por valores abaixo de 1, a função vai tomando aqui estes valores negativos, vai ser menos 2, depois vale menos 4 e depois vai ficando cada vez mais negativa à medida que nós nos aproximamos de 1 à esquerda de 1. Por exemplo, aqui em x igual a 0,91, o valor da função vai ser menos 22 qualquer coisa. Então, quando x se aproxima de 1 por valores inferiores, a função fica ilimitada. Fica ilimitada no sentido em que fica com valores arbitrariamente pequenos. Neste caso, nós dizemos ou dizemos que o limite lateral vale menos infinito, mas também há muita gente que diz que simplesmente o limite não existe. Não existe como um valor finito. E da mesma forma, quando x se aproxima de 1 à direita de 1 por valores maiores do que 1, os valores da função ficam arbitrariamente grandes. De certa forma, tendem para mais infinito. Há quem diga que neste caso o limite não existe, mas também há quem diga que vale mais infinito. Muito bem, e este é o caso em que nós estamos a lidar com uma assíntota vertical. Mas vamos ver o que é que acontece com uma assíntota horizontal. E vamos ver aqui esta função, que é uma função bem interessante, que eu preparei antes de começar este vídeo, e que tem até um aspecto bem giro. E vamos observar o comportamento desta função quando x se aproxima de mais infinito. Então, quando x se aproxima de mais infinito, aparentemente o valor y, o valor y dos pontos associados aqui a este gráfico, ou seja, os valores da função f de x, vão se aproximar do valor 3. Então, podemos dizer que temos uma assíntota horizontal em y igual a 3. Reparem. Ou podemos dizer, de uma forma um pouco mais rigorosa, que o limite quando x tende para mais infinito desta função é igual a 3. Reparem. À medida que o x fica maior, os valores da função ficam mais perto, e cada vez mais perto do valor 3. E também podemos pensar o que é que acontece quando x se aproxima de menos infinito, quando x tende para menos infinito. Reparem. Nós vamos ficando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto de 3, mas aproximamos-nos por baixo. E uma coisa curiosa com esta assíntota horizontal é que o gráfico da função pode cortar esta assíntota. Reparem que o gráfico da função cruza a assíntota aqui no ponto x igual a 0. E mesmo quando x tende para mais infinito ou para menos infinito, nós podemos oscilar, o gráfico pode oscilar em torno desta assíntota. Reparem. Vamos multiplicar aqui por seno de x. Ok. Aqui está. E agora nós estamos, o gráfico está a oscilar em torno da assíntota horizontal, y igual a 3. Reparem que, ainda que o gráfico esteja aqui a oscilar em torno desta assíntota horizontal, é possível que a função tenda para 3 quando x tende para mais infinito, porque esta oscilação fica cada vez mais pequena. E esta é uma diferença das assíntotas horizontais e verticais. Nas assíntotas verticais, o gráfico não pode cruzar a assíntota. Bem, pelo menos se estivermos a falar do gráfico de uma função. No caso das assíntotas horizontais, o gráfico pode cruzar a assíntota e pode-se aproximar desta assíntota em x igual a mais infinito ou x igual a menos infinito. Espero que tenham gostado destes exemplos.